com o Arlis Amaro, que traz informações da fiscalização aos ambulantes irregulares justamente nas praias de Florianópolis, né Arlis? Boa noite pra você. É sim, Luan, boa noite pra você, pra quem nos acompanha, a gente tem o resultado final dessa operação que aconteceu hoje lá em Jurerê, a gente acompanhou aí na reportagem do Alexandre Mendonça, como você comentou, uma operação bastante importante pra garantir a segurança, né, de todo mundo que frequenta a praia e compra, né, alimentos aí direto ali na areia do vendedor. Olha só, foram apreendidos, então, 30 carrinhos de ambulantes, também dois quiosques foram interditados e outros equipamentos foram apreendidos, como bebidas, eletrodomésticos e também comidas. Essa operação reuniu, então, mais de 80 profissionais através da Secretaria de Segurança Pública aqui da capital e, como você bem disse, né, Luan, a gente tem registrado muitos casos aqui em Florianópolis, por exemplo, de diarreia, a chamada virose, né, como popularmente é chamada. E, justamente, os casos são de pessoas que costumam frequentar a praia e o fato de comprar de um vendedor ambulante que não está credenciado pela Prefeitura, que não passa pelas inspeções necessárias, né, por todas as fiscalizações que a Prefeitura faz, é se colocar em risco, né, ao consumir desses vendedores ambulantes. Mesmo porque a Prefeitura também adiantou pra nossa equipe de reportagem que sobraram 500 vagas, mais de 500 vagas, pra atuar nas praias aqui da capital. O que acontece é que nem todo mundo quer determinada vaga em determinada praia, querem aquelas mais concorridas e aí o pessoal acaba atuando de forma legal, mas a gente viu que a Prefeitura tá de olho, vai continuar de olho. A Prefeitura também tem divulgado amplamente aqui na capital que a atuação dos vendedores ambulantes credenciados, eles estão identificados, né, com coletes verdes, também com crachás, ou seja, quem frequenta a praia, você que é turista, morador aqui da capital também, curtindo o verão, sabe exatamente onde pode comprar, porque naquele local é inspecionado, não tem qualquer risco aí pra sua segurança, pra sua saúde. A Prefeitura deve continuar essas operações e a gente, é claro, também vai continuar acompanhando justamente pra trazer essa informação e essa segurança pra você conseguir curtir o seu verão com mais tranquilidade. Luan, são essas as informações, eu volto contigo. Obrigado, Arles, pelas suas...